A senhora ainda vai precisar de mim? Eu não sei. Camila, estou um pouco cansada. Queria ir descansar. Tu não deves jogar mais, Justino. Eu já não jogo? Tu tens que te lembrar que és apenas um perdedor. É justamente por isso que já deixei de jogar, Camila. Tu tens que aprender que não deves jogar. Principalmente comigo. Camila, agora posso ir? Não sem antes contares-me o que é que tu querias com Edmundo. Olá, Nayo. Obrigada pelo convite, amiga. Bom teres vindo. Ah, eu precisava de sair daquele hotel, né? Muito trabalho? Não, nada disso. Só estava me assentindo muito sozinha. É verdade, a solidão é algo muito mal. Ainda mais no meu estado, né? Vamos nos sentar. Ah, obrigada. Já não aguento ficar mais em pé. Estás bem? Estou. Tirando o lado emocional, né? Está tudo muito bem. Precisas de alguma coisa? Não. A tua amizade já me faz muito bem. Por favor, já podes servir o jantar. Carla, esse jantar tem algum motivo especial para além da nossa amizade? Não é verdade, tem. Ah, então estou doida para saber. Por que que foste à procura da Teresinha? Boa. Fala, Pedro. Desculpa ter chegado a essa hora. Você estava a estudar. Tranquilidade, sem problema. Pode entrar. Obrigado. De nada. Senta aqui. E aí, tudo certo com você? Tudo. O que querias falar comigo? Tá, então eu vou direitinho ao assunto. O que foi que você falou sobre a Carla para o Edmundo para ela ficar tão chateada?